Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Durante essa terça-feira, 15 de setembro, os servidores estaduais fizeram paralisação com o objetivo de acompanhar na Assembleia Legislativa a votação de projetos polêmicos, como a criação de um fundo complementar de previdência para futuros servidores. A paralisação pode ser estendida até esta quarta-feira, caso a sessão termine depois da meia-noite. As informações são do Movimento Unificado de Servidores, que reúne 43 entidades. O trabalho de professores e profissionais da área de segurança foi retomado na segunda-feira, 14 de setembro, após duas semanas de greve em frente ao Palácio Piratini e a Assembleia, representantes dos trabalhadores mantêm um acampamento desde a semana passada. Eles planejam um novo ato no dia 22 de setembro, quando há previsão de votação no legislativo do projeto que aumenta a alíquotas do ICMS. Os serviços afetados com a greve desta terça foram as aulas na rede pública estadual, o registro de ocorrências policiais que não forem consideradas graves, investigações da Polícia Civil e transferências de presos.